E aí meu povo, bora lá pra mais um vídeo. Aí pessoal, vocês podem ver aqui, ó, eu não tô usando minha cela de babalu. Rapaz, pessoal, babalu aprontou uma comigo, que vocês nem sabem. Égua mansa, que babalu é mansa, né? Cês sabem que já tem bastante tempo que eu mexo com ela e ela é bem mansa. Rapaz, eu botei uma cela de pai de babalu, uma cela nova que ele comprou, babalu, eu tava bem aqui assim, pessoal. Babalu saiu pulando comigo, deu três pulos, no terceiro pulo eu lasquei a bunda no chão. Leveu a queda, pessoal, daquelas. Cês não vão reparar na voz não, porque peguei uma gripe aí, minha voz tá toda estranha aí, mas tô nem não. Vou conversar com vocês assim, do mesmo jeito. Leveu a queda, pessoal, foi queda, babalu danada. Aí agora, ó, tô usando a cutuca, a cutucazinha de Fernanda aqui nela. No final desse vídeo, eu vou deixar um pequeno trecho, porque ela pulou comigo, aí não filmamos, né, a queda. Aí depois ela saiu pulando. Aí Fernanda conseguiu filmar só um pouquinho. Aí, pessoal, logo após isso, eu peguei e coloquei a cutuca nela, né, e muntei nela. Ela estranhou a espora. Eu dei só uma cutucadinha assim, ó, bem leve, porque eu não sou de espora animal forte pra machucar. Eu só dei uma cutucadinha assim, ó, e babalu se desimbetou e tava pulando comigo. Aí depois eu muntei nela novamente e só dei uma triscadinha, pois ela pulou de novo, pessoal. Agora ela já tá mais tranquila, né, porque logo após esse procedimento, ela já tá bem de boa. Mas a bichinha, rapaz, pulou feio, menino. Agora, tô aqui com ela primeiro, nós vamos lá olhar a vacada. Vou deixar no final esse trechinho aí dela pulando comigo, ó, viu? Danada, babalu. Babalu agora tá na lida direta. Eu tinha dado uma folguinha pra ela, pra ela sarar do lombo. Ela já sarou, agora é em cima dela direta aí, ó. Tem que botar pra trabalhar, porque ela, na fase que ela tá de doma aí, ó, não era pra ela fazer isso mais não, ó. Inclusive, pra ela já aprender a recuar, ó. Ela sabe recuar já tranquila, muito bem. Ela tá recuando certinho. É virar também, ela tá virando certinho. Ela já tá dormindo, porra. Inclusive, hoje eu nem coloquei a peia nela, porque tava machucando um pouco assim. Aí eu resolvi não colocar, mas ela tá saindo bem. Bem de boa, mas foi feio que ela aprontou comigo. Então, bora lá, pegar um sal, olhar o gado e já já vocês vão ver aí a marmota que ela aprontou comigo. Tem que levar na garota dela. A costura não dá de colocar na frente. E eu nunca carreguei sal na garupa dela, não, pessoal. Vamos carregar, né? Agora pra ver. Carreguei sal. Vai cair. Por favor. Fizélicorde. Foi pro fogo. Bora lá, né? É, até que ela tá de boa. A gente não vai pular, não. Nossa, essa parada. Queda. Montar de novo. Queda, Babalu. Babalu tá cheio de treino. É, pessoal, vou tirar o capa aqui, ó. Que eu acho que é por causa do capa que tava fácil de cair. O bagulho tá cheio de treino. Queda. É, até agora vai. Bora lá. O Babalu quis estranhar, mas... Agora ela tá mais de boa. O bichinho tá cheio de treino. É, tá? Olha, ela tá estranhando. É, tá, rapaz. Vai inventar de pular aqui comigo. De novo, né? Aqui é, tá com... Ó. Aqui é, tá com... Aí. Ó, ó. Há. Oi, ó. Ó, ó. O que é isso? Cá lá, Cô! Não tem nada de sal aqui, o gado dando um bom sal. Vou colocar o sal aqui para eles, e depois dá uma rodada no quarto para o gado. Essa vez eu não consegui. Não tem nada de sal, não tem nada de sal. Não tem nada de sal, não tem nada de sal. Sal colocado, agora vamos olhar o gado, né? Porque esse parte aqui é o parte que a onça pegou, então a tensão aqui nele está redobrada. O gado é nele e não certo, tem aqui. Não tem nada de sal. 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 Como é que a outra? só quem vem atentar meu deus do céu como é que pode maurena deixou a mãe dela lá em cima da serra a mãe dela imodê tá lá em cima da serra e amanheceu mandada vem cá vem vem só curiosa vamos lá então vem aqui olha que a mãe dela desce doido tá bom desempata deus deus horao hora Ups! Olha aí! Olha! 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 Ups! Olha! Olha! Bora, vai! Ups! Morena! Para, Morena! Meu Deus do céu! Vai, Morena! Toca ela! Vou ser boa de garra! Meu Deus! Vamos tomar com ele! Ups! Meu Deus do céu! Vaga, Morena! Estou atalhando a vaca! Vamos embora! Vamos embora! Estou atalhando a vaca! Estou atalhando a vaca! Bora, ô! Ah! 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 Vamos lá, vamos lá. Ai! Oooo! Oooooow! Ai... Ai! Ah, não. É pessoal, a gente rodou o gado aqui Colocamos o sal também Graças a Deus o gado está todo bem Essa vacada aqui, se tiver muito É duas vacas amonjadas Então, mais é olhar Porque as vacas que já são faridas É difícil pegar bicheiro Então, sem mais delongas Vou deixar aqui para vocês os pulos que Babalu deu comigo Esses pulos que ela deu comigo Foi logo depois de ela ter me derrubado Ela me deu uma queda feia Me deu certo pelo pescoço e bati de bunda no chão Então, fica aí Conferir o vídeo E aí E aí E aí oi oi e aí oi babaloo babaloo tô até cansado aqui tô meio gripada aí qualquer esforço respiração fica curta Babalu, pessoal Sem nem 10 minutos Eu tava montado na cela de pai Sela normal Porra briga, pessoal, do nada Começou a pular e adivinha Me tacou no chão, isso mesmo Babalu, depois de égua moça Égua véia Babalu nunca tinha me derrubado Como vocês sabem Eu que domei ela Eu domei Babalu desde o início E ela nunca tinha me derrubado Agora depois de ver Babalu me derrubou Aí, pessoal, ela tava estranhando A espora Porque a espora, eu futuco ela Mas bem devagarzinho E eu só trisquei a espora dela Eu achei até que fosse A barrigueira E tinha ido muito pra trás Por que ela tinha me derrubado, mas não foi Só porque eu trisquei a espora nela Simplesmente ela começou a pular e me derrubou Aí com outra cela Ela acabou me derrubando Agora eu coloquei a cutucazinha aqui Aí Deu uma Uma saqueada nela Que o pessoal da alta elétrica Martins mandou pra mim Aí a bicha tá aqui Fernanda pegou só um pouquinho Pessoal que eu caí no chão Aí a Fernanda fila Aí a Fernanda pegou só um trechinho Dela pulando Eu vou botar aqui pra vocês E agora Vamos Tá pegando firme Em Babalu Eu tinha dado Duas semanas de folga pra ela Porque ela tava pisada Agora ela já assarou Então vamos pegar firme Mesmo com o Babalu firme Pra ela parar com essas treitas Porque Babalu não é égua Que tá com isso mais não Porque já tem muito tempo Que a gente mexe nela Então Bora lá Colocar a bicha pra trabalhar Bora lá Bora rapaz Ei Babalu 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 E aí